Giro agora pela direita, chega no Moreno, Moreno empurra o passe, deu no comando pra Romerson, abriu na ponta, Nathanael vai cruzar, rasteira, na boca, no gol! Voltou o garçante, bateu! Torcedor, salte o grito! Gol! É, é do Verdão, é do Verdão, é do Verdão, é do Coritiba! E sempre no sofrimento, na bola cruzada pelo Nathanael, não chega na bola ali o Matheus Bianchi, a bola passa pelo Roseda na trave, aí ninguém acha a bola, ela tava saindo da pequena área, e voltou pra pegar a sobra, Maurício Garcês, dominou, ajeitou, chutou, bola entrou, com sofrimento, tá na rede, sai na frente o time do Coritiba, Maurício Garcês é o nome dele, 33 é o número da camisa dele, sai na frente o Verdão, um pra equipe do Coritiba, zero pro Inter, aí tem a checagem do VAR aí, Nico! Tá rolando a checagem ainda?